Se você está cobiçando há um tempo o tão desejado cabelo ruivo, você precisa acompanhar a transformação que eu vou fazer nesse vídeo. Olá, eu sou Heron Araújo, cabeleireiro e expert da Beleza na Web. E eu vou fazer um tutorial de coloração ruivo e dar aquela estilizada no corte. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a Beleza na Web nas redes sociais. E eu estou aqui com a nossa modelo Fernanda, que vai se despedir desse cabelo loiro e vai passar para essa transformação de cabelo ruivo. Além de um corte super moderno e atual para o outono-inverno. O cabelo da Fernanda é ondulado e fino e já passou por algumas descolorações. Mas hoje, aproveitando a estação outono-inverno, eu vou deixar o cabelo dela ruivo. Bora trabalhar? Eu resolvi usar uma coloração sem amônia, que é a Inoa, de L'Oreal. É uma coloração à base de óleo, então ela não agride os fios e ao mesmo tempo nutre o cabelo. Eu fiz uma combinação de cores para chegar no ruivo perfeito. Eu usei um loiro acobreado dourado e uma cor fundamental justamente para cobrir o cabelo descolorido e ter maior durabilidade no tom ruivo. Eu vou começar a aplicação pelo alto da cabeça. Como a raiz da Fernanda está natural, eu vou aplicar pensando mais no comprimento e pontas. Mas a raiz natural vai trazer uma profundidade na cor e isso vai trazer maior naturalidade no tom ruivo, justamente porque não tem reflexo na raiz. É muito importante você começar sempre pela frente do cabelo, principalmente se você tem fios brancos. Normalmente os fios ficam mais fragilizados no verão. Então quando chega o outono e inverno, eu sempre aconselho a cliente a aproveitar a estação e mudar o cabelo. Trazendo sempre um tom mais escuro. Tem várias tonalidades de ruivo que você pode aderir para o seu cabelo. Todas as mulheres podem ser ruiva. O importante é usar o tom perfeito. Então se você tem vontade de ficar ruiva, é só você escolher o tom certo para o seu tom de pele e sua personalidade. Depois de depositar toda a coloração na raiz da Fernanda, agora eu estou puxando para o comprimento e pontas. E como a raiz dela está natural, a absorção vai ser maior no loiro. Então isso vai dar um contraste lindo no ruivo. Eu já apliquei toda a coloração no cabelo da Fernanda e agora eu vou dar 30 minutos de pausa. Já deu o tempo de pausa da coloração da Fernanda e agora eu vou enxaguar e lavar. No cabelo da Fernanda eu vou usar a Vitamino Color de L'Oreal, que é um produto próprio para cabelos coloridos. Então se você vai tingir o seu cabelo, é importante você usar um produto próprio para ter mais durabilidade e brilho na cor. Eu sei que no outono e inverno é uma delícia lavar o cabelo com água quente. Mas se você quer manter a cor saudável e com brilho, é importante você lavar com água morna ou fria. No cabelo da Fernanda eu vou usar a máscara hoje porque a gente fez o processo químico. É importante você fazer um cronograma capilar para o cabelo colorido. Nesse caso eu indico uma máscara de tratamento, o condicionador e o shampoo, todos da mesma linha. Espalhar bem o produto na palma da mão é uma dica ótima para você não sobrecarregar o fio. E aplicar somente no comprimento e pontas. Pronto! O passo a passo de coloração já está completo. O cabelo da Fernanda está ruidíssimo e hidratado e pronto para receber o corte que eu vou fazer agora. Eu vou usar um protetor térmico. E se você tem um cabelo colorido, é muito importante você usar esse tipo de produto. Ele vai proteger a cor do secador, da chapinha ou de modelador de cachos. Agora eu vou começar o corte. E a minha dica é um long bob. Esse corte vai valorizar o ruivo e deixar ele prontinho para o outono e inverno. Esse corte é super democrático. Ele funciona em todas as texturas de cabelo. Do mais crespo ao mais liso. Eu faço uma base bem reta, bem geométrica. E depois eu venho dando movimento para dar aquela personalidade no corte. Ele é todo repicado para dar movimento e trazer esse toque especial na finalização. Já terminei o corte e agora eu vou para a finalização. Depois de deixar o cabelo da Fernanda bem soltinho com a ajuda de um secador, agora eu vou entrar com o modelador. Esse é o tom de ruivo que eu fiz na Fernanda. Ele remete muito ao tom de ruivo natural, trazendo essas nuances lindas. Eu aproveitei que ela tinha aquele reflexo dourado para trazer essa cor maravilhosa para você usar no outono e inverno. E no corte, um long bob, que trouxe essa modernidade para a Fernanda. E eu tenho certeza que ela gostou. Você gostou, Fernanda? Eu amei. Combinam muito comigo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.